E a galera é ofensa A união é pegar Todos os juntos vocês E lá, e lá, e lá, e lá, e o meu fordão E lá, e lá, e lá, e o meu fordão Já po ty aí, até a minha vida acabar E lá, e lá, e lá, e lá, e o meu fordão E lá, e lá, e lá, e o meu fordão e amor é ele até minha vida acabar!